Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Nós somos a turma do Projeto Cultural Contar, Brincar e Encantar. Meu nome é tio Claudio e a gente vai levar bastante histórias bem legal pra vocês aí das creches, das escolas. E hoje nós vamos ouvir a história da tia Sônia. Tá todo mundo preparado? Então vamos prestar atenção na historinha da tia Sônia. Olá, amiguinhos! Olá, pequeninos do meu coração! Hoje a história que a tia Sônia vai contar é para vocês, pequeninos, que estão em casa, porque a escola e a creche estão fechadas por um tempo e vocês estão em casa. Então, eu vou contar uma história pra vocês. Só que antes eu vou cantar também. Vou contar uma história. Uma história eu vou contar. Fechem bem a boquinha para o ouvido escutar. Vamos de novo? Vamos de novo? Vamos lá! Vou contar uma história. Uma história eu vou contar. Fechem bem a boquinha para o ouvido escutar. Lá vai a história. A história era de um patinho. Um patinho que queria falar. Vocês já viram isso? Todos os animaizinhos, amigos dele, ele era amigo de todos os animais. Todos os animais ele era amigo. Mas ele olhava os amigos. Quando os amigos falavam, ele queria falar igual. Então, ele estava indo por um caminho, quando ele encontrou o amiguinho cachorro. O amiguinho cachorro estava indo todo feliz por um caminho. Estava sol. O amiguinho está até de óculos. Óculos de sol. Estava um dia maravilhoso. O patinho viu o cachorrinho e disse para ele. Bom dia, amigo cachorrinho. O cachorrinho olhou para ele e disse. Au, 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 au. O patinho ficou adorando a voz do cachorrinho. Cachorrinho, eu queria falar igual você. E o cachorrinho, então, disse para ele. Pois tente, amigo patinho. Tente. Ele tentou, tentou, tentou falar igual o cachorrinho. E não conseguiu. Ficou triste, muito triste, porque não conseguiu. Aí, de repente, ele viu o amigo. O gatinho. Ele viu o amigo gatinho e falou. Bom dia, amigo gatinho. Você por aqui? O gatinho olhou para o patinho e disse. Bom dia. Miau, miau. O patinho ficou apaixonado pela voz do gatinho. Ele queria falar igual. Eu quero falar igual você, amigo gatinho. Tente, amigo patinho. Tente. Ele tentou, tentou falar igual o amigo gatinho. Tentou. Não conseguiu. Ficou muito triste, porque não conseguiu falar igual o amigo gatinho. Nisso. Ele continuou andando, continuou andando. Quem ele encontra. Vocês não vão acreditar quem estava passando pelo caminho, pela estrada. Vinha pulando, pulando nas aves, pulou na estrada. O amigo macaquinho. O macaquinho vinha pulando, 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 pulando. E o patinho viu o macaquinho. E o patinho. Bom dia, amigo. Como vai, macaquinho? O macaquinho. Eu vou muito bem. Eu vou muito bem, patinho. E você? Aí, o macaquinho fez o barulho dele. Aquele barulho que ele faz, assim, né? Aquele barulho. Como é que o macaquinho faz? Faz aí, vocês, como é que o macaquinho faz. É isso? Eu não sei fazer direito o macaquinho. Faz aí direitinho vocês aí, tá? Faz. O patinho achou lindo isso. O que o macaco faz? Ai, macaquinho, eu queria fazer igual você. Queria falar assim como você. Tente, amigo patinho, tente. O amigo patinho tentou, tentou, tentou. Não conseguiu. Continuou andando pela estrada, mas estava triste. Por quê? Ele queria falar igual os amigos e não conseguia. Isso. Porque ele está rindo. Ele escutou uma voz. Uma voz que fazia assim. Quá, quá, quá. Ele pensou, que voz linda. Que voz linda eu estou ouvindo. Estou ouvindo ali atrás daquela árvore. Olha que voz mais linda. Vou procurar. Vou ver onde está vindo essa voz. Aí, realmente, ele olhou atrás da árvore. E ali estava. Sabe quem que estava ali atrás da árvore? Sua mãe. A mãe do patinho, a dona pata. Estava atrás da árvore. E ele disse para a mãe dele, mamãe, 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 que voz linda a senhora tem, mamãe. Mamãe, eu quero falar assim como a senhora. E a mãe dele disse para ele, meu filhinho patinho, fale, fale, fale patinho. Tente, tente que você vai conseguir. E ele ficou feliz e tentou. Quá, 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 quá. Conseguiu falar igual a mamãe dele. E ele ficou todo feliz e que ele viu, prestou atenção no que a mamãe falou para ele. Patinho, cada um tem a sua voz. As pessoas e os animaizinhos. Cada um tem uma voz diferente que o outro. Cada um fala diferente. O patinho ficou muito contente e saiu pulando com a mamãe e cantando. Quá, 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 quá. Até um outro dia. Beijinhos da tia Sônia. Fiquem com Deus. Oba, acabou a história. Gostaram? Então, esperem que já já a gente está de volta com mais história para vocês. Vocês vão adorar. Tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau.